Pronto, já está tudo montado, nem foi tão difícil assim, só dar uma ajustada aqui, pronto, agora é só fechar e ligar, está prontinho a máquina. Já avisei que vai dar merda isso. Tudo certinho, gabinete fechado, agora é só ligar o computador para instalar o sistema operacional. É claro que não é bem assim, mas montar um PC requer bastante atenção para você não ter dor de cabeça e não jogar dinheiro fora. Fica comigo até o final desse vídeo que eu separei 10 dicas para você acertar na hora de montar o seu PC e não cair na armadilha de pequenos detalhes que podem atrapalhar a sua montagem. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ivan Rocha e a gente vai começar pela primeira dica, que parece algo bastante simples, mas que já derrubou muita gente por aí. É bem provável que você já saiba disso, mas existem placas-mães diferentes para processadores AMD e processadores Intel. Sabia não? Existe uma diferença no encaixe, o socket, então é bastante importante você prestar atenção para comprar a placa-mãe para o seu processador, seja ele AMD ou seja ele Intel. Para ficar mais fácil de entender, os processadores da AMD têm os pininhos no processador e esses pininhos se encaixam no socket, que tem os furinhos lá na placa-mãe. No caso de Intel, esses pininhos ficam nas placas-mães, que são feitos para processadores Intel, para você acomodar ali o seu processador. E de tempos em tempos, esses sockets vão sendo atualizados. O socket mais atual de AMD no momento é o AM4 e da Intel é o LGA1200. Então, quando você for comprar a sua mãe e... Comprar a sua mãe é foda. Então, quando você for comprar seu processador e a sua placa-mãe, você precisa comprar uma placa-mãe que tenha o socket compatível com o processador que você está comprando. E além do encaixe compatível, é preciso que você verifique se o chipset da sua placa-mãe é compatível com o processador que você vai colocar e se a BIOS da placa-mãe já está atualizada para receber esse novo processador. Normalmente, os fabricantes de placa-mãe deixam lá no site a relação de processadores compatíveis com cada modelo de placa. Eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada o link do site da ASUS, para você verificar dos modelos da ASUS quais são os processadores compatíveis. Mas você pode procurar de outras marcas também, que com certeza todas elas devem ter em algum momento uma relação de placas-mães e processadores compatíveis. Outra coisa simples, mas que você não é obrigado a nascer sabendo, é que existe uma diferença entre as gerações de componentes. Então, se você tem uma placa-mãe DDR3, você não pode colocar, por exemplo, memórias DDR4. E ao contrário, é a mesma coisa. Em uma placa-mãe DDR4, você não vai conseguir utilizar memórias DDR3. No caso de memória, esses componentes de gerações diferentes não são compatíveis. Já no caso de placas de vídeo, já não tem esse problema. Para esse tipo de componente, não existe esse problema de compatibilidade, então você pode instalar placas de vídeo DDR5 em placas-mães DDR4 ou DDR3 sem problema nenhum. Pode ser que você já tenha escutado que quanto mais memória você tiver no seu computador, melhor. Mas a coisa mais importante é que você divida essa quantidade de memória em canais diferentes, para que você possa ter ainda mais desempenho das suas memórias. Por isso é importante que quando você vai comprar sua placa-mãe, você compre uma placa-mãe que tenha suporte ao multichannel, que trabalha em dual, triple ou em quadchannel. Assim, você pode dividir sua memória em módulos e ter uma taxa de transferência maior. Então, ao invés de você colocar 32 GB de memória em um único pente no seu computador, você pode dividir, por exemplo, no dual channel em dois pentes de 16 GB. Ou se sua placa-mãe suporta o quadchannel, você pode colocar quatro módulos de oito. Mas além de ter uma placa-mãe com suporte ao multichannel, você precisa também ter um processador em que o controlador de memória esteja alinhado com essa arquitetura de memória em multicanal. Outra coisa importante também para o seu dual channel funcionar bem é que as memórias tenham a mesma capacidade e a mesma frequência. Isso quer dizer que você precisa ter dois módulos de memória praticamente idênticos. Se você vai trabalhar com 16 GB, você precisa ter dois módulos de oito GB que tenham frequências iguais. Supondo que a frequência de uma das memórias seja de 2,666, a outra memória de oito GB também precisa ter a mesma frequência de 2,666. Não importa se sejam de marcas diferentes. O importante é que capacidade e frequência sejam iguais para que o seu dual channel possa funcionar em 100%. Cada componente instalado no seu computador demanda uma quantidade de energia. Para não sobrecarregar a sua fonte, é importante saber quanto gasta no total todos esses componentes juntos para que você tenha uma fonte que consiga atender toda essa demanda energética. Mas como eu faço para saber qual o consumo das minhas peças e qual a fonte que vai atender todo esse consumo somado? O jeito mais fácil de fazer isso é usando algum site de Power Supply Calculator. Assim, você pode colocar ali todas as peças que você vai usar, modelo, frequência de memória, tipo de processador. Ele vai calcular automaticamente ali qual o consumo total de tudo que você tem dentro do seu computador. Isso quer dizer que se o total de consumo do seu computador ficou, por exemplo, em 400 watts, você não poderia colocar uma fonte de 350 watts que ela já estaria sobrecarregada. Poderia facilmente queimar, ter algum problema. O ideal é que você coloque uma fonte com um pouquinho de folga. Então, nesse exemplo de consumo de 400 watts, o ideal é que você tenha uma fonte de 500 watts, pelo menos. E eu vou deixar aqui na descrição também o link para você clicar e acessar um site de Power Supply Calculator para fazer as contas aí de quanto você vai precisar e comprar a fonte correta para colocar no seu computador. Na hora de montar o seu computador, é legal que você tenha uma bancada ou uma mesa limpa, sem umidade, evitar superfícies metálicas ou muito rústicas que possam danificar as peças. E uma coisa que ajuda bastante é planejar a sua montagem, organizar a sua bancada e deixar as peças já separadas, prontas para você instalar. O ideal é que você monte o processador e memórias na placa-mãe antes de colocar a placa-mãe no gabinete. Dentro do gabinete é mais apertado e fica um pouco mais difícil de você conseguir conectar tudo. E antes de colocar a placa-mãe com o processador e as memórias dentro do gabinete, você já pode ir colocando os HDs, pode ir fixando a fonte. Assim, quando você colocar a placa-mãe, já está tudo lá encaixadinho, é só fazer as conexões e isso vai deixar a sua montagem muito mais fácil, muito mais organizada. E o mais importante é fazer isso com bastante calma, revisando as conexões, vendo se tudo está bem conectado, se está bem parafusado, sem pressa, com calma. Se você não tem o hábito de fazer isso diariamente, faz com bastante calma, se diverte no processo, porque é uma coisa bem legal de fazer. E para que as coisas deem certo, é importante que você revise, faça tudo com calma, sem danificar nada, para a sua montagem dar certo e seu PC funcionar depois. Presta atenção nisso, que isso já fez muita gente chorar. Você precisa saber exatamente qual a voltagem da sua fonte, se ela é bivolt, se ela é 110 ou 220, e saber qual é a tensão de onde você vai ligar essa fonte. Porque você pode estar ligando uma fonte 110, na tensão 220, ela vai estourar na hora. Então, tomar bastante cuidado, verifica qual a tensão da tomada que você vai ligar, qual que é a voltagem da sua fonte. Se ela é bivolt automática, tudo bem, você pode ligar, não vai ter problema nenhum. Mas verifica se ela tem um seletor de 110 e 220, para você colocar na posição correta antes de ligar. E uma coisa que pode fazer você economizar bastante tempo, é testar sua montagem antes de finalizar tudo. Antes de fechar o gabinete, colocar na posição certa, ligar, conectar mouse, testa, liga, vê se dá vídeo, vê se bipa, vê se acendem os LEDs, vê se as fãs estão rodando. Isso vai indicar que praticamente sua montagem já deu certo. Se alguma coisa não bipar, os LEDs não acenderem, as fãs não rodarem, não der vídeo, alguma coisa deu errado aí na sua montagem, você vai precisar revisar ou refazer, para tentar novamente ver se as coisas vão dar certo. E se tudo deu certo na sua montagem, os LEDs acenderam, as fãs funcionaram, deu vídeo, a gente vai partir agora para a finalização da sua montagem. E algo muito importante, antes de você finalizar a sua montagem, é fazer um bom gerenciamento de cabos, organizar os cabos direitinho dentro do seu gabinete, para facilitar a circulação de ar, a ventilação, e você não ter problema depois. Alguns gabinetes já facilitam essa organização dos cabos, tem por onde passar o cabo, você fica ali com realmente uma área muito mais limpa, e outros mais simples você não tem isso. Mas tem como você pegar aí um enforca-gato, pegar algumas outras coisas, e conseguir organizar os seus cabos de forma que você possa deixar a circulação, a ventilação dentro do seu gabinete melhor. Além de deixar um visual mais limpo dentro do seu gabinete, você deixa tudo mais organizado, para quando for fazer um upgrade ou algum tipo de manutenção. Com tudo montado, o CPU fechado, chegou a hora de você instalar o seu sistema operacional. Se você nunca instalou um sistema operacional em uma máquina nova, é importante que você já tenha esse instalador baixado em um HD ou em um pendrive. No caso do Windows 10, por exemplo, você pode ir no site da Microsoft, verificar as informações, baixar o instalador e deixar o pendrive preparado para colocar assim que você ligar o computador pela primeira vez. Se a sua placa-mãe não for do tipo que já tem Wi-Fi integrado, você vai precisar de um adaptador wireless USB para conectar a internet no seu computador. Caso contrário, você vai precisar ligar a internet via cabo, direto do modem, no seu computador. Outra coisa importante que você não pode esquecer é quando comprar as peças do seu computador, verificar se elas vêm com os cabos necessários, cabos SATA, cabos de força, para quando você finalizar a sua montagem, você já ter como ligar o computador. As placas de vídeo já costumam vir com cabo SATA, já de fábrica, para você ligar o HD ou SSD, mas muitas fontes não vêm com cabo de força. Vem só a fonte com os conectores para você ligar dentro do computador e você precisa comprar à parte um cabo de força para encaixar na fonte. Verifique também se você está usando o melhor cabo para conectar o seu monitor no seu PC. Um novo PC possivelmente vai ter saídas HDMI ou até DisplayPort. E se tiver essas entradas no seu monitor, você pode comprar um desses cabos para ter a melhor conexão de imagem. E essas foram aqui 10 dicas simples, mas que vão ajudar bastante você a montar seu computador. Se você não tem o hábito de montar constantemente ou se vai montar pela primeira vez, eu espero que essas dicas possam te ajudar bastante. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Muito obrigado por assistir e eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!